Olha a gente, a reina do Papai Noel, a linda reina, os bancos da praça, o Papai Noel, o Papai Noel de grama, a carrocinha, minha mãe ali, olha a minha carroça, o Papai Noel que tem. Olha a minha mãe, ô céu, como tá linda, ó. Mãinha, dá um tchau aqui, mãe. Faz câmera. Bora, mãe, bora, mãe. Ô, mãe, ó.